Durante o mês de maio, a Secretaria de Mobilidade Urbana irá desenvolver uma série de ações em alusão ao Movimento Maio Amarelo. São ações que visam conscientizar a sociedade a respeito dos altos índices de acidente de trânsito. Por isso, você, motociclista, motorista, ciclista, pedestre, não vacile. No trânsito, escolha a vida e fique atento às dicas que daremos durante todo o mês. A faixa de pedestre é uma forma de garantir a segurança de quem está circulando a pé. Portanto, você condutor, na faixa, dê preferência ao pedestre. E você, pedestre, utilize sempre a faixa para cruzar a rua. Também é importante ter responsabilidade atrás do volante. Jamais dirija após ingerir bebida alcoólica. E preste bem atenção na sinalização de trânsito. Com a conscientização de todos, teremos uma capivari cada vez mais segura. E aí E aí E aí Obrigado.